No baile do Caio Passos de hoje é beat Nós é bandido, algo de tiro Nos comédia que tenta atrasar Se brotar na reta é bala de AK Brotar na reta é bala de AK Nós é bandido, livre e solto no giro Sem essa de relacionar Mete ser feliz e gozar Bandido, não pense, não pense Que nóis vai causar Desta que a picadilha te chega Brecos menor que a Nutella e bandede Não é bandido, é bandede Tá sujeita a areada, cacete Sai que eu vou no meu jet de Mercedes Que carona é o caralho, é o cacete Lembro que cê passou de foguete Eu falei que ainda ia ter o meu deza Hoje eu vou no peão de marola Back exalando, navão, 12 mola E as bebê da suci, vê se joga Quer colar na goma e dá uma foda Foi de conta o concreto, vi que chão Vai falar pra caramba e não é isso não Na hora do dialeto, divisão Que aprendi não dá falha no morlão Mas minha vida é corrida Parece que eu tenho pra desenrolar Quer falar só me liguei Tô na ti, só falar que eu vou colar Minhas mensagens é em família Com as bandidos, nem vou me relacionar Minhas mensagens é em família Com as bandidos, nem vou me relacionar Nós é bandido, algo de tiro Nós comédia que tenta atrasar Se brotar na reta é bala de AK Brotar na reta é bala de AK Nós é bandido, livre e solto no giro Sem essa de relacionar Meta é ser feliz e gozar Bandido, não pense, não pense que nós vai casar Uma revolta de invejoso, emplacamos mais uma Olha o tesouro dominando as uma Sal grosso pra invejoso, chuta essa macumba Me viu diferente, quer dar opinião Moleque patente, tá na melhora Todo de frente, dentro do navão Ela se rende, para os maloca E não entende quanto nós desse chandão Nós tá chucro demais E ela comenta que quer jogar pra mim Então rebola no colo do papai Muito louca de gin No bari do Caio Passos, dois rebites Pergunta quem que tá Ela só lá quer o crime Sarra no fuzil, no baile louca de whisky Tá achando que essa porra é firme A meca de tiozão chama atenção Que ela quer envolvimento De imediato, quer os negue do momento Na ocasião, ela quer entender Eu passo entendimento, que hoje ela vai sentar gostoso no apartamento Porque o jeito tá contando o vento Nós é bandido, algo de tiro Nos comédia que tenta atrasar Se brotar na reta é bala de AK Se brotar na reta é bala de AK Nós é bandido, livre e solto no giro Sem essa de relacionar Meta é ser feliz e gozar Bandida Não pense, não pense que nós vai casar As que não queria hoje em dia me quer Quer dar mais Que atenção no roi Eu ouço junto e quer comer filé Não tem vindo as migalhas e quer comer do pão Em vez de ouro eu sei qual é Tá sempre de olho no cifrão Sigo blindadão De pé contra os olhos Que desejam me ver no chão Na pista nós segue o peão Sem coração, sem sentimento Sem pensamento em compaixão Sem pensamento em casamento Desgrava nas ruas do mudão De na fã, fatia no vento Fuma no balão Gastando só de duzentos Nós é bandido Algo de tiro Nos convédia que tenta atrasar Se brotar na reta é bala de AK Brotar na reta é bala de AK Nós é bandido, livre e solto no giro Sem essa de relacionar Meta é ser feliz e gozar Bandida Não pense, não pense que nós vai casar Nós é bandido No baile do Caio Pastor Gebit No baile do Caio Pastor Gebit No baile do Caio Pastor Gebit Não pense que nós é Motorsbera No risco Ariado No baile do Caio Pastor Gebit No baile do Caio Pastor Gebit No baile do Caioamily do Caio Pastor Gebit Obrigado.